Vamos abrir aqui, olha o suspense, vamos ver quem é O negócio é tão bom que tá difícil de abrir, olha aí Quer ler ou deixa eu ler? Ele é você que eu não tô de óculos Infinito ao meu redor, Marisa Monte Você não é se bem dizer Boa noite, boa noite Obrigada a todos, obrigada pelo carinho Esse DVD a gente ficou dois anos registrando uma turnê Então é um trabalho de equipe, eu queria agradecer em nome da minha equipe Especialmente em nome da Dora Jobim, do Vicente Kubrusli E do Cláudio Torres e do Léo Neto que estiveram do meu lado o tempo todo Muito obrigada, obrigada a todos Com vocês, a Bela Fiorella e o Fera Davi Moraes